Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpite isso aí pra essa rodada de domingo, dia 20 de março de 2022 Separei pra essa rodada 12 jogos, né? Uma rodada aí que a gente vai ter bastante jogos interessantes E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí 3 bilhetes prontos pra vocês Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreva Ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal E quem puder também, deixa o like no vídeo que é muito importante, né? Tanto pro trabalho aqui do canal Betty Green, como também pra esse vídeo chegar pra outras pessoas aqui dentro do YouTube Então mete o dedo no like e vamos em busca aí de 2 mil likes nesse vídeo E pra maiores informações aí sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp O número tá na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela É só você me chamar no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores E tudo que rola dentro do grupo VIP E pra vocês também que quiserem participar aí e fazer suas apostas, galera, eu tô com a banca física Só me chamar lá no WhatsApp que eu passo informações aí de como que funciona, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei pra Salvador são esses daqui, ó Como vocês podem ver, bastante jogos interessantes E o primeiro jogo que eu separei aqui é jogo de madrugada, né? 5 e 5, né? Pra mim é madrugada, né? 5 horas da manhã E a gente vai ter aqui campeonato da Austrália, A League Jogo entre o Andres contra Adelaide United Jogo que acontece aqui na casa do Andres E que na minha opinião aí a gente vai ter chance de assistir gol das duas equipes, né? O time do Andres jogando em casa aí é uma equipe que sempre marca gols, né? Dos últimos 5 jogos, jogando em casa, marcou gols em 4 oportunidades Enquanto o Adelaide United sempre marcando gols, né? Dos últimos 5 jogos jogando fora de casa, marcou gols nos 5 jogos Portanto, acredito que é um jogo muito interessante aí pra gente ir com a dica Ambos marcam e a probabilidade 2x1 fora Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter um clássico francês, né? Jogo entre Mônaco contra PSG, né? Jogo válido aqui pela Ligue 1 da França Jogo que acontece 9 horas da manhã Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir um jogo bem equilibrado, né? Se a gente for ver aqui na classificação, PSG é líder isolado Enquanto o Mônaco tá aqui, né? No meio da tabela, em nono lugar É uma equipe que não faz a temporada tão boa Mas vai em busca aí de quem sabe aí uma vitória em casa, né? Surpreender o poderoso PSG E acredito aí que vai ser um jogo interessante pra gente focar no mercado de gols, né? Acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol do time da casa E o PSG, fora de casa aí, é favorito pra vencer esse jogo Tem chance de marcar dois gols ou quem sabe até mais Com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio e a probabilidade 3x2 fora Agora vamos pra mais um jogo, campeonato holandês, primeira divisão Jogo entre Ajax contra Feyenoord Jogo que acontece aqui 10 horas da manhã Nesse confronto aqui, acredito que o Ajax aí tem favoritismo Porém vai pegar uma equipe chata que é o Feyenoord, né? O time do Feyenoord tá em terceiro lugar aqui Com 55 pontos O Ajax é líder isolado, né? Tem dois pontos de vantagem aqui pro segundo colocado que é o PSV, né? O time tem 63 pontos O PS, o time do Ajax, tem 77 gols e 11 gols marcados Enquanto o Feyenoord, 59 gols marcados e 24 gols sofridos No confronto direto aqui, a gente vê que o Ajax tem grande favoritismo, né? O time sempre costuma aí conseguir bons resultados E nesse jogo aqui, acredito que não vai ser diferente, né? O Ajax tem favoritismo? Tem Mas eu acredito que o mercado de gols aqui é mais seguro Acredito aí que o time do Feyenoord, mesmo jogando fora de casa Tem chance de marcar pelo menos um gol E o Ajax aí, jogando em casa, tem chance de marcar dois gols ou mais Com isso, a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio E a probabilidade, dois a um casa Quem preferir pode pegar a vitória do Ajax Que também tem valor Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato italiano Jogo aqui entre Juventus contra a Sarlenitana Jogo 11 horas da manhã Juventus aí que tá em busca de subir na tabela, né? Ainda tem chance, né? Tem bastante chance aí de quem sabe brigar pela liderança O time até o momento aqui tem 56 pontos Tá 8 pontos atrás aqui do Milan Que é o primeiro colocado que tá jogando Nesse exato momento tá empatando Então a Juventus vencendo esse jogo aqui diminui, né? Vai a 59 pontos Então já diminui a vantagem aqui Tanto pra Inter de Milão, pro Napoli E pro próprio Milan, né? Então é um jogo importante aí pra Juventus vencer E vai pegar o Sarlenitana Que é o último colocado Que na minha opinião aí já tá completamente rebaixado, né? Tá certo que tem muitos jogos aí pra rolar ainda Mas pelo que tem apresentado aí Acredito que o Sarlenitana não sai dessa situação, né? E sem contar que tem a pior defesa, né? São 63 gols sofridos até o momento Se a gente for ver aqui a odd pra Juventus vencer Tá pagando 1,20 Mas o que a gente pode fazer? A gente pode estar pegando aí O mercado de handicap asiático Acredito aí que a Juventus vence esse jogo aí Por 2x0, 3x0 Então tem grande chance aí de vencer o jogo Com dois gols de vantagem Então a gente pode estar indo com a dica Casa menos um handicap asiático E a probabilidade 3x0 casa Quem preferir pode pegar também aí a Juventus Pra vencer no primeiro tempo Ou o mercado de mais de um gol e meio Também pra botar no bilhete Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato alemão Bundesliga Jogo entre Red Bull Leipzig Encontra o time do Frankfurt Jogo 11 e meia da manhã Nesse jogo aqui Acredito que a gente vai ter oportunidade De assistir bastante gols, né? O time do Leipzig aí Que vem de uma reação muito boa, né? O time chegou a ficar aqui Entre décimo e décimo primeiro E agora já tá ocupando aqui A quinta posição Vencendo esse jogo aqui Passa o Freiburg Que é o quarto colocado Então automaticamente O Leipzig já entra aqui Na classificação aqui De Liga dos Campeões, né? Pra poder participar da próxima temporada Levando que Lembrando que do primeiro até o quarto Garante uma vaga na Champions League E o time tem tudo pra poder vencer esse jogo Jogando em casa, né? Só que vai pegar o Frankfurt Que tá numa situação aí Um pouco mais complicada, né? O time não tem feito bons jogos Mas se a gente for ver aqui Dos últimos dois jogos aí O time conseguiu boas vitórias, né? Venceu fora de casa o Real da Berlim E venceu em casa o Bochum Então tá, assim, com dois jogos aí De vitória E isso aí pode dar uma motivação extra Então, portanto, acredito aqui Que o Leipzig tem até chance de vencer, né? Tá pagando em 40, em 42 Mas o mercado de gols aqui, na minha opinião É mais seguro É mais viável, né? O time do Leipzig jogando em casa É uma equipe que sempre marca gols, né? Se a gente for pegar aqui, ó Dos últimos nove jogos, né? Porque esse jogo aqui não conta, né? Que foi contra o time lá da Rússia Que foi desclassificado Então não conta Então dos últimos nove jogos O time marcou gols em oito oportunidades Só teve um jogo aqui contra o Bielefeld Que o time não marcou gols Então é uma equipe que sempre marca gols E o Frankfurt, por sua vez Dos últimos dez jogos Marcou gols em nove oportunidades Só teve um jogo aqui contra o Colônia Que o time não marcou gols Então, jogo muito bom aí Pra gente assistir três gols ou mais E a gente pode estar indo com a dica Mais de dois gols e meio E a probabilidade Dois a um casa Quem preferir também Tem o mercado de ambos marcos Que também é bem interessante Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter mais um jogo aqui Do campeonato holandês Primeira divisão Jogo entre PSV Contra o time do Cittard Jogo que acontece aqui Meio dia e quarenta e cinco O PSV vai em busca de uma vitória Pra poder permanecer Nessa caça aqui ao Ajax O time tá dois pontos atrás do Ajax Então precisa torcer Pra um tropeço do Ajax E vencer seus jogos E agora vai enfrentar Uma equipe que tá aqui embaixo Na tabela Décimo quinto lugar O time do Cittard Nos últimos cinco jogos Venceu três e perdeu duas Chegou a ficar na zona do rebaixamento Mas com essas três vitórias Nos últimos cinco jogos Conseguiu subir E acabou saindo Da zona do rebaixamento Mas acredito que agora Pegando o time do PSV Que é uma equipe muito forte Especialmente jogando em casa Se a gente for ver aqui Dos últimos dez jogos A equipe só perdeu duas partidas Venceu sete Empatou uma E agora nesse confronto Acredito que o PSV Tem chance de vencer Inclusive logo no primeiro tempo A equipe já tem chance De sair vencendo Então a gente pode Estar indo com a dica Casa vence no primeiro tempo E a probabilidade Três a um casa Quem preferir pode pegar também O mercado de mais de dois gols e meio Que também é bem interessante Agora vamos para mais um jogo Campeonato Alemão Bundesliga Jogo entre Wolfsburg Contra Bayern Leverkusen Jogo que acontece Uma e meia da tarde Nesse confronto aqui Acredito que a gente Vai ter oportunidade De assistir gol das duas equipes O time do Wolfsburg Que está aqui no meio da tabela No meio para baixo Da tabela aqui Está em 12º lugar Com 31 pontos É uma equipe Fez 29 gols E sofreu 40 Enquanto o Leverkusen Está em 3º lugar aqui Com 64 gols marcados E 41 gols sofridos 45 pontos até o momento O time do Wolfsburg Jogando em casa É uma equipe que sempre marca gols Tanto é que se a gente for ver Aqui dos 13 jogos A equipe marcou 14 gols E sofreu 17 Enquanto o Leverkusen Tem uma campanha muito boa A terceira melhor campanha Jogando fora de casa Tem 31 gols marcados E 21 gols sofridos Em 13 jogos Então a gente tem tudo aí Para poder assistir Tanto gol do time da casa Como fora Acredito até que o time do Leverkusen Tem favoritinho para vencer Mas a gente pode estar indo com a dica Ambos marcam E a probabilidade 2x1 fora Quem preferir Pode pegar aí o Leverkusen Com empate a nula Ou o Leverkusen Ou empate Duplo hipótese Que também está bem interessante Está com ódio boa Agora vamos para o próximo jogo Agora a gente vai ter aqui Campeonato Italiano Série A Jogo entre Roma e Lazio Jogo 2 horas da tarde A gente vai ver aqui Na classificação O time da Roma Está com 48 pontos Enquanto a Lazio Está com 49 Diferença só de um ponto Das duas equipes De uma para a outra O time da Roma Jogando em casa Galera Mostrar aqui para vocês É uma equipe Que venceu 8 vezes Empatou 4 E perdeu apenas 13 No caso aqui Tem 20 gols marcados E 14 gols sofridos Enquanto o time da Lazio Jogando fora de casa Tem 25 gols marcados 24 gols sofridos 6 vitórias 3 empates E 6 derrotas É um time que oscila Bastante fora de casa Mas como vocês podem ver É uma equipe Que sempre marca gols Nesse confronto aqui Galera Eu acredito Que a gente vai ter Oportunidade de assistir Gol das duas equipes A Roma jogando em casa Tem chance de marcar Pelo menos um gol E a Lazio Como tem um retrospecto De sempre marcar gols Fora de casa Também tem chance De marcar um gol Com isso A gente pode estar Indo com a dica Ambos marcam E a probabilidade 1 a 1 Quem quiser arriscar Um pouquinho mais Pode pegar talvez A Roma Ou empate Ou até mesmo O Lazio empate Porque nesse jogo Eu estou prevendo Que vai ser um empate Com gols Agora vamos para o próximo jogo Vamos ter campeonato português Primeira liga Liga de Portugal Jogo aqui entre Benfica contra Estoril Jogo 3 horas da tarde O Benfica que ainda sonha Ainda sonha em tentar Pegar o time do Porto Que é uma situação bem complicada Que são 12 pontos de diferença Mas o time também pretende Antes de mais nada Pegar a segunda posição Para poder garantir Uma vaga direta Para a Liga dos Campeões Para a fase de grupo Lembrando que o terceiro colocado Participa daquela repescagem Daquela qualificação Da Liga dos Campeões Então o time do Benfica Vai em busca de uma vitória Especialmente jogando em casa Para poder ver Se consegue Essa segunda posição Para garantir Essa vaga direta Para a fase de grupo A gente vai ver aqui Que na classificação O time está em terceiro lugar Com 58 pontos É a equipe aqui Que tem o segundo melhor ataque Só fica atrás do time do Porto Tem 66 gols marcados E 24 gols sofridos Enquanto o time do Estoril Está aqui em sétimo lugar 8 vitórias 10 empates 8 derrotas 30 gols marcados E 30 gols sofridos Nesse confronto aqui Galera Acredito que a gente Vai ter grande oportunidade De assistir o Benfica vencer Mas o mercado de gols Aqui na minha opinião Fica até mais viável A gente vai ver aqui Que no confronto direto Sempre costuma bater 3 gols ou mais Só teve os últimos 2 jogos Que ficou 2x0 Para o Benfica E o último confronto 1x1 Mas como a gente está falando De temporada 2022 Acredito que o Benfica Não vai vacilar E vai vencer esse jogo Ainda mais que conseguiu Se classificar Passou por cima do Ajax Conseguiu se classificar Para as quartas de final Da Liga dos Campeões Então está motivado E acredito que vai com tudo Para poder vencer esse jogo E acredito até que vai ter Uma partida com bastante gols O Benfica jogando em casa Tem chance de marcar 2 ou 3 gols E o Storio Mesmo jogando fora de casa Tem chance de marcar Pelo menos um golzinho Que é uma equipe Que sempre marca gols Então a gente vai com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3x1 casa Quem preferir também Pode pegar o mais de meio gol No primeiro tempo Que tem grande chance De sair pelo menos um golzinho No primeiro tempo Agora vamos para o próximo jogo Agora a gente vai ter Campeonato Alemão Bundesliga Jogo entre Colônia Contra Borussia Dortmund Jogo que acontece aqui 3h30 da tarde Nesse confronto aqui Acredito que vai ser muito bom Para a gente focar No mercado de gols O Borussia Dortmund Jogando fora de casa Vai em busca de uma vitória Para poder permanecer Nessa caçada Que é o líder Bayern de Monique O time tem 56 pontos Vencendo esse jogo Vai 59 Fica 4 pontos atrás Aqui do Bayern de Monique Mas continua nessa caçada O Colônia por sua vez Vai fazendo uma temporada boa Está em sétimo lugar aqui Com 39 pontos É uma equipe Que marcou 37 gols E sofreu 39 Tem um ataque efetivo Mas uma defesa bem vazada Assim como o próprio time Do Dortmund Que sempre marca gols Mas sempre costuma sofrer também Jogando fora de casa Aqui o Dortmund Fez 26 gols E sofreu 19 Isso em 13 partidas Enquanto o time Do Colônia Jogando em casa Marcou 20 gols E sofreu 16 Uma média boa De gols marcados Porém Como eu falei Sempre sofre gols Com isso A gente vai ter oportunidade De assistir 3 gols Ou mais nesse confronto E a gente pode estar indo Com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 2x1 fora Quem preferir pegar Quem preferir pegar Pode pegar uma vitória Do Dortmund Com empate a nula Está pagando 2 Então você botando empate a nula Vai estar pagando 1x40 1x50 É uma odd boa Ou até mesmo pegar ambos Marco Que também tem chance De sair gol das duas equipes Agora vamos para mais um jogo Agora a gente vai ter um clássico Carioca Jogo de volta Da semifinal Do campeonato carioca Jogo entre Flamengo E Vasco Jogo 4 horas da tarde Nesse confronto A gente vai ter Grande favoritim Do Flamengo Flamengo tem um elenco Muito forte Está certo que é clássico Tudo pode acontecer Mas no primeiro jogo O Flamengo jogou bem Conseguiu vencer por 1x0 Não foi uma vitória tão fácil Mas o time jogou bem Dentro de campo Teve algumas oportunidades Não soube aproveitar E o Vasco Simplesmente ficou aquado O Vasco no primeiro tempo Por exemplo Ficou só na defesa Só na metade do segundo tempo Para lá Que o time resolveu Sair um pouco para o jogo Mas já era tarde E agora nesse jogo de volta Acredito que o Flamengo Tem chance de vencer de novo Acredito que o Flamengo Tem grande oportunidade De vencer esse jogo E se classificar para a final Do campeonato carioca Então a gente pode estar indo com a dica Casa vence E a probabilidade 2x1 casa Quem preferir Pode pegar também O mercado de mais de um gol e meio Que também tem grande chance Agora vamos para mais um jogo Agora campeonato paulista A gente vai ter um jogo Bem interessante aqui Entre Red Bull Bragantino Contra o time do Palmeiras Jogo que acontece 4 horas da tarde Palmeiras que tem a melhor campanha Do campeonato paulista A gente vai ver aqui na classificação O time tem 29 pontos Está invicto São 9 vitórias e 2 empates 16 gols marcados E 2 gols sofridos Enquanto o Red Bull Bragantino Também é líder do seu grupo O time está com 6 vitórias 1 empate 4 derrotas 18 gols marcados E 12 gols sofridos 19 pontos até o momento Nesse último jogo O último jogo Para decidir Quem vai enfrentar quem Nas semifinais Acredito que o time Do Palmeiras Tem grande favorito Para vencer Porém A gente pode focar No mercado de gols Acredito que o Red Bull Bragantino Vai querer complicar A vida do Palmeiras Não sei se vai ser capaz De vencer Mas quem sabe Pode arrancar um empate E acredito que tem Grande chance de marcar Pelo menos um gol O Bragantino E o Palmeiras Como está em uma fase Muito boa Também tem chance De marcar pelo menos Um gol E com isso A gente pode estar Indo com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade 1 a 1 Quem quiser arriscar Pode pegar o ambos Marcos Que também é bem interessante Agora vamos para o nosso Último jogo Agora a gente vai ter Um dos melhores jogos Da rodada Na minha opinião O grande clássico O jogo entre Real Madrid e Barcelona Pelo campeonato espanhol La Liga Jogo 5 horas da tarde Nesse confronto A gente vai ter Duas ótimas equipes Em campo O Real Madrid Por sua vez Está fazendo uma sequência Bem melhor Está na liderança Com 10 pontos de vantagem Para o segundo colocado Que é o Sevilla Enquanto o Barcelona Vende uma reação Muito boa O time chegou a ficar Entre o oitavo lugar Nono lugar E agora já está Ocupando o quarto lugar Com 51 pontos E vencendo esse jogo Quanto o Real Madrid O time pode Pegar a posição Aqui do Atlético de Madrid Que por enquanto Está com 52 pontos Está empatando Então tem chance De ir a 54 pontos E passar o Atlético de Madrid E pegar aqui A terceira posição E continuar aqui Nessa caça Ainda tem chance Matematicamente Tem chance ainda De brigar pela liderança É mais difícil Mas nunca pode Subestimar uma equipe Com peso igual o Barcelona Real Madrid Por sua vez Nos últimos jogos Contra o time do Barcelona Tem levado a melhor Dos últimos 5 jogos O time venceu 4 E empatou 1 E nesse confronto Acredito que não vai ser diferente O Real Madrid Na minha opinião Tem grande favoritinho Para vencer esse jogo E a gente pode Ter nem com a dica Casa vence Com empate a nula Para dar aquela garantia extra E a probabilidade 2 a 1 Casa Quem preferir Também tem o mercado De ambos marcos Que também tem grande valor E até mesmo O mercado de mais de um goimei Para você botar em bilhete Finalizando nossos jogos Aqui para esse domingão Galera Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando Para vocês aí Os 3 bilhetes prontos Que eu prometi No começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui E o primeiro bilhete 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 E o primeiro bilhete